Esse é mais um vídeo da série Muitas Larvas e o tema de hoje é ciclo indivíduo de libélulas. Você já passou perto de um lago em um dia quente de verão e assistiu as manobras aéreas das libélulas? Sabia que elas não estão olivando sobre o lago para apreciar a paisagem? E que vivem perto da água por um motivo? Então senta aí que eu vou te explicar tudo. As libélulas fazem parte da Ordem Odonata. A maior parte do seu ciclo de vida é vivido no estágio de larva, onde elas são aquáticas, e raramente podemos acompanhá-lo. Ao menos que você esteja nadando debaixo d'água em um lago ou lagoa, com os olhos abertos, é claro. Seu ciclo de vida se inicia com a cópula entre o macho e a fêmea. Uma vez fecundada a fêmea, sua oviposição pode acontecer de diferentes maneiras dependendo da espécie. A maioria insere seus ovos em tecidos vegetais, usando ovipositores bem desenvolvidos. Por isso, esse tipo de oviposição é conhecida como oviposição endofítica. Existem também aquelas espécies que deixam os ovos simplesmente caírem na água. No caso, esse tipo de oviposição é conhecida como oviposição exofítica. Após a oviposição, quando o ovo eclode, se inicia a fase larval. Nesse estágio, ela se parece com uma pequena criatura alienígena. Não possuem asas, vivem na água durante muito tempo, passando por vários estágios de desenvolvimento. Durante esse tempo, as larvas devoram todos os animais que encontram pela frente. Isso porque elas são predadoras. Elas costumam predar girinos, larvas de mosquitos e por aí vai. Nessa fase aquática, essas odonatas respiram por brancas, que são encontradas no reto das larvas da libélula. Seguindo o ciclo, assim que a larva está totalmente desenvolvida, chega o momento de sair da água para a metamorfose. Para isso, ela rasteja e escala o caldo de uma planta ali perto, ou então alguma chega a viajar um pouco mais longe. No caule, ela se adere e é por onde fica até o adulto emergir. Nesse tempo, ela se mantém muito quieta, não come e não se mexe. E é durante os poucos instracinais que elas começam a desenvolver suas asas adultas. O exoesqueleto se abre com a expansão do seu tórax e lentamente o adulto emerge da pele fundida e começa a expandir suas asas, um processo que pode levar uma hora para ser concluído. Ao acabar de sair da exúvia, o adulto está fraco e pálido e no início terá apenas uma capacidade limitada de voo. Esses adultos são mais vulneráveis a predadores, pois têm corpos mais massivos e músculos mais fracos. Mas em poucos dias, a libélula geralmente exibe todas as suas cores adultas e ganha forte habilidade de voar. Tendo atingido a maturidade sexual, essa nova geração começará a procurar parceiros e começará o ciclo de vida novamente. As libélulas possuem papéis super importantes na natureza. Elas fazem parte da lista de insetos predadores que auxiliam no controle biológico de pragas, por exemplo. Além disso, também são bem indicadores de qualidade do ambiente. Vale destacar que os conservacionistas das libélulas estão preocupados com o fato de que objetos feitos pelo homem podem estar colocando alguns odonatos em riscos de declínio. Isso porque nem sempre as libélulas conseguem distinguir a superfície de um lago de outras superfícies reflexivas, como os acabamentos brilhantes dos carros, por exemplo. Logo, as fêmeas acabam depositando seus ovos em painéis solares ou capôs de carros, em vez de lagos e riachos. Chegamos ao final de mais um vídeo da série Núfras e Largas. Espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho